Daddy! 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 Adelie! Daddy! 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 Oi Daddy! Daddy! Oi Daddy! A gata está aí! A gata chegou! Chegou a boneca do papá! Cadê meu beijinho aqui? A gata chegou! Eu também quero! Eu também quero beijo! Agatha! Eu também quero beijo Agatha! Cadê meu beijo? Vem aqui me dá um beijo! Vem! Na minha testa! Aqui do pai! O beijo do pai é aqui! É aqui! O beijinho do pai está aqui! Cadê o beijinho do papai na testa? Não! Daddy! Meu Deus! Daddy! Chama o Isaac aí! Cadê o Isaac? Oi Daddy! Oi Daddy! Cadê meu beijo Daddy? Cadê o beijo? Oi Daddy! Oh meu Deus! Olha aí! Que legal! Oi Daddy! Daddy! Acho que ele fala inglês! Daddy! Baby! Você fala inglês, baby! Você fala inglês, baby! Você fala inglês, baby! Que legal! Pois é pessoal! Trazendo a criançada aí para brincar aqui na praça! Para disfarçar um pouquinho! Eu estou deitado aqui! Só descansando! Um abraço! Mora fazendo isso! Mora trazer a criançada! Para se divertir aqui na praça de Nova Cidade! Pois é! Estamos aqui! Muita gente! Eu estou deitado aqui no rabo da iguana! Aqui no rabo do camaleão! Deitado! A Michelle está por aqui! Vem fazer exercício! Já fez! Já cansou! Dá um oi aí Michelle! Pessoal! Dá um oi! Chega mais cá! Chega mais cá! Olha aí rapaz! A Michelle já emagreceu uns 10 quilos gente! Ah! Bom demais né! Então gente! Um abraço! Valeu! Um abração aí para todos aí! Que é uma... Um sabadão em família aqui! Para desfaçar as tormentas da vida! Tá! E eu quero convidar você para dar um... Para se inscrever aí no nosso canal no Youtube! Tá! Se inscreva no nosso canal no Youtube! Né! E aqui é o seguinte! É um canal família! É um canal que vai estar divulgando as coisas né! Maravilhosa! Um abraço a todos! Eu conto com você! TV Monte Caburaí! RR! Esse é nosso canal no Youtube! Tv Monte Caburaí! RR! Esse é o nosso canal no Youtube! Eu quero estender esse convite especial para você se inscrever aí! No nosso canal! Me ajuda aí! Estou precisando chegar! Bater uma meta aí! De mil! É... Ou mais! Né! Escritos aí! Para que nós possamos bombar! Aí o nosso canal no Youtube! Um abraço a todos! Michelle! Convida aqui Michelle! O pessoal também em inglês aqui ó! Vem cá! Michelle! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Fica bem aqui Michelle! Convida aí o pessoal em inglês aí! Para o pessoal se inscrever no nosso canal no Youtube! Vai lá! Vem cá! 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 because we will have a lot of things very nice. Thank you. Você falou, Michele, TV Monte Caburaí, RR? Oh, and our, I forgot. Our channel name is TV TV Monte Caburaí. RR. RR. Fala inglês. RR é o quê? 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 Beleza, então, tá? E a Michele já deu o recado em inglês. Vamos se inscrever na TV Monte Caburaí, barra R, aliás, não tem barra, tá? TV Monte Caburaí, RR, tudo junto, tá? TV Monte Caburaí, RR, tudo junto e nós convidamos você aí para se inscrever no nosso canal, tá? Um abraço, dá um tchauzinho aí, Michele, dá um oi. Gente, olha, deixa seu like, deixa seu like, deixa aí, se inscreva no nosso canal, bacana? Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Nós estamos aqui, né, fazendo esse convite maravilhoso para você se inscrever no nosso canal no YouTube, aqui direto da praça, é, da praça de diversões do bairro Nova Cidade, ok? E você pode trazer a sua família. Não esqueça, dê seu like, curta o nosso canal.